Não há justiça sem advogado. Eu acho que o advogado, ele pega vários problemas para si e como se fossem seus e tenta resolvê-los. A advocacia, ela é a porta de acesso para as pessoas à justiça, né? É o acesso à justiça. O direito, a ciência jurídica, ela é uma construção social muito interessante. Nós vivemos sob um contrato social, nós temos diversas regras. Eu costumo dizer assim que eu nasci dentro de um escritório de advocacia, né? E eu nunca trabalhei em outra profissão e eu não me imagino em outra profissão. É uma inovação constante. A gente está sempre na busca do novo. Eu, desde muito cedo, eu comecei a perceber que havia muitas injustiças dentro da sociedade e isso mexeu muito comigo. Cada caso é um caso. Cada pessoa vem com algo diferente e precisa do teu auxílio, da tua ajuda. A gente acaba até atuando um pouco como psicólogo porque a gente quer que a pessoa mantenha a lucidez. É um desafio diário, é uma paixão, é uma dedicação de vida, né? É corrido, é difícil, a gente não tem horário. Ou a pessoa é por vocação ou ela é por dedicação. A vitória de um processo, ela não tem tanto a ver com questão econômica, financeira, com esse retorno para o advogado. É uma alegria imensa tu conseguir resolver aquilo para a vida de uma pessoa. O advogado valorizado é cidadão respeitado. Eu, para mim, a semana do advogado e o mês do advogado é um mês de reflexão, né? O advogado é um eterno aprendiz. E aí O advogado E aí